Põe a Coreia do Norte, não podemos esquecer disso, o milagre da minha vida e o milagre da minha eleição também o ano passado, porque não tínhamos nada para chegar aqui, nada, mas tínhamos duas coisinhas que a oposição não tinha. Nós tínhamos Deus no coração e tínhamos o povo de bem ao nosso lado. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo Estado de Roraima e não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro. saindo da ideologia, não podemos esquecer disso. Só pude escolher os meus ministros com isenção, porque durante a campanha prometi que ia fazer dessa maneira. O parlamento é extremamente importante para nós, Câmara e Senado. Se não fossem os parlamentares gaúchos, não estaremos aqui hoje inaugurando essa obra. Lá tem muita gente boa, mas a liberdade que eu tive, dado por vocês, para escolher a minha equipe de ministros, é que me faz, mesmo tendo pego um orçamento completamente arrebentado, consigamos fazer obras ainda por esse Brasil. E a determinação que eu dei a todos os ministros, e aqui um colega que é capitão, é fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas. Inclusive, hoje de manhã, ainda no aeroporto lá de Brasília, na base aérea, na frente de todos os deputados e senadores que estavam lá, obviamente alguns estavam aqui, o Nix me trouxe o telefone do Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. E ele nos garantiu, ainda no corrente ano, mais 100 milhões de reais para concluirmos mais um trecho de 55 quilômetros dessa rodovia. Agora, deixe bem claro, essa BR-116, Vê se esse momento, já que você entende mais do que eu, eu sou o técnico do time de futebol, quem joga bola são eles. Eu sou o Filipão, quem joga bola são eles aí. A 116 nasce no Ceará, é isso? Ou nasce aqui no Rio Grande do Sul e morre lá, ou nasce lá e morre no Rio Grande do Sul. Isso é importantíssimo para nós. Mas também, estamos priorizando a malha ferroviária no Brasil. Há três semanas, assinamos um contrato de concessão lá em Goiás, com o nosso governador, Ronaldo Caiado. E esse contrato de concessão, em um ano e meio, concluiremos um trecho de pouco mais de mil quilômetros, que vai integrar lá no Nordeste, o posto de Itaqui e no Maranhão. Passa por Tocantins, na região Norte, entra em Goiás, na região Centro-Oeste, e vem para o Sudeste, morrendo ali no posto de Santos. Mas não vai acabar ali, não. Faremos a integração com o Sul, se Deus quiser, depois de 23. Não podemos fazer antes, mas depois de 23, se Deus quiser, faremos essa completa ligação da malha ferroviária de todo o Brasil, ligando aqui o nosso querido Rio Grande do Sul. Chama-se a malha sul, como o Heinz aqui está dizendo para mim, o meu senador está dizendo para mim aqui. Concluindo aqui, já que o caminhoneiro tocou a buzina ali. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga, juntamente com o Tarcísio, na Justiça, para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação. É uma roubalheira essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão no final de um retão alguém atrás do mar para multar vocês não existirá mais. Estamos com o projeto na Câmara e vai passar por essa bancada maravilhosa que está aqui também. Já que estamos falando de trânsito, queremos aumentar a validade da carteira nacional de habilitação de 5 para 10 anos. Também acabar com a exclusividade dos DETRANS e escolher qual médico ou qual entidade vai fazer a inspeção de saúde de vocês. Qualquer um pode dar o atestado de saúde para vocês. O Tarcísio já acabou, acabou o Tarcísio? Com o simulador? Já acabou com o simulador para tirar a carteira de motorista. só com essas duas medidas. O exame de saúde e o simulador menos aproximadamente R$ 600 na carteira de motorista de vocês. Para atender em grande parte os caminhoneiros que já tem muito pardal, que tem contrato no Brasil a essas lombadas eletrônicas, sugerimos ao Parlamento passar de 20 para 40 pontos a patroação máxima para que a carteira seja suspensa. E quando um caminhoneiro, um motorista de ônibus, de van, de táxi ou de Uber perde a sua carteira de motorista, na verdade, ele está perdendo a sua carteira de trabalho. Isso não pode continuar. o Parlamento com toda a certeza dará a devida resposta a essas propostas nossas. Indo para o encerramento. antes de mandar um abraço para os gaúchos e um beijo para as gaúchas. Fiquem tranquilos aí. Eu me refiro à bancada do Nordeste, à bancada de Cabra da Peste. Aqui do Sul, à bancada de Cabra Macho. Por isso que abraço a essa turma. Terminando aqui a questão de política. Nós tínhamos um propósito aí, Tarcísio, vai contigo, Tarcísio. Os contratos de concessão vai botar um teto nisso daí, vai ficar aberto. Com toda a certeza, o preço será justo nessas questões. Três de contas, tem que fazer manutenção na estrada. Não adianta fazermos a estrada e deixá-la sem manutenção. Então, meus amigos, do Rio Grande do Sul, afora essa obra maravilhosa aqui, essa parte dessa obra está sendo inaugurada no dia de hoje. Hoje nós agradecemos também aos meus irmãos do Exército Brasileiro, que não têm medido esforço. Não só aqui, bem como lá na BR-163, no Pará também. Brevemente, estarei com o Tarcísio inaugurando esse pedaço de 50 e poucos quilômetros, que era de vital importância para escoar o que o Centro-Oeste produzia. Nós temos compromissos, temos obrigação e, pela primeira vez na história do Brasil, vocês estão tendo um presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. Via lá, nossa ministra Damares, via também o nosso ministro da Educação. Estamos focados nessas questões de família. Família, família, e ponto final. Estamos focados em outras questões de extrema importância também, tendo em vista a nossa cultura judaico-cristã. Em grande parte, passa pelo gauchão aqui, Osmar Terra, essas questões. Nós não queremos e nem censuraremos ninguém, mas não admitiremos quer Ancine, quer via Lerroanê, fazer peças ditas culturais que vão contra os interesses e a nossa tradição judaico-cristã. quer fazer filme da Bruna Sufistinha, vai fazer, mas não vai ser com dinheiro público, não. Então, essas questões que podem parecer menores são de extrema importância para todos nós. Então, meus amigos do Rio Grande do Sul, meu muito obrigado a todos vocês, um abraço nos machos, um beijo nas mulheres, e Brasil, acima de tudo, e Deus, acima de todos. muito obrigado. Obrigado.